Uma carreira, uma vida buscando algo. Ao longo do caminho, fiz uma lista ambiciosa e assumi grandes compromissos. Depois de muito esforço e vários feitos inéditos, dá pra dizer que entramos no mapa. A história está escrita, mas será que acabou? O que mais eu consigo fazer? Qual o próximo passo? Aonde mora o maior desafio? A história não só continua, ela melhora. Fica maior, com mais personagens e mais significado. Seguimos buscando história, evolução, legado. A Cicá. A Cicá. A Cicá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL